E aí gente, tudo bem? Aqui é o cantor Marcos Vini e tô pra fazer mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, o cover da música Amores Rasos, da dupla Luiz Henrique Léo, com participação de Henrique e Diego, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e deixa seu like que é muito importante, tá bom? Sugere aqui nos comentários as próximas músicas que vocês querem ouvir na minha voz. Um beijo, vamos assim! Tô de cabeça tonta, reflexo da noite passada Hoje veio a tona, junto com a ressaca Mas agora eu preciso tomar vergonha E dois copos de água Não consigo nem te olhar no rosto Ontem senti a ciúmes, hoje sinto desgosto Você mudou seu posto De primeira opção Pra nem pintada de ouro E o problema é que a gente mergulha fundo Em amores rasos Olha como nada é por acaso Onde tem fumaça tem fogo Acreditei na língua do povo E fui seguir seus passos Onde tem fumaça tem fogo E foi seu fracasso Ei, 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 ei Tchau.